O ar-condicionado Samsung Windfree, é bom mesmo? Vale a pena adquirir? Eu sou o David Zeferino e no vídeo de hoje eu vou falar pra você sobre o novo ar-condicionado Samsung Windfree. Por isso é muito importante que você já confira se está inscrito no canal e ativa também o sininho das notificações. O ar-condicionado Samsung Windfree é vendido em duas versões. A versão básica, que dispõe apenas do modo sem vento, e a versão top de linha Windfree Plus, que conta com conexão Wi-Fi, comando por voz, sistema de tripla filtragem e o modo Auto Cooling, que usa inteligência artificial para gerenciar a climatização do ambiente. O equipamento tem as potências de 9, 12, 18, 24 mil BTUs, nas versões frio e quente e frio. A tecnologia Windfree cria um fluxo de ar muito mais suave, distribuído uniformemente através desses milhares de microfuros, para que você não sinta aquele vento gelado. Apenas o conforto do fluxo do ar frio. Este modo sem vento pode gerar até 77% de economia, pois o ar-condicionado conta também com um compressor digital inverter. Possui o Easy Filter Plus, filtro que mantém o ar fresco, garante a limpeza da unidade interna. Além de coletar pó, este filtro elimina até 99% das bactérias, ao passarem por esta densa malha do filtro antibacteriano. Resfriamento 43% mais rápido no modo Fast Cooling, graças à entrada de ar que é 18% maior, também por causa do seu motor ventilador com maior diâmetro e a saída de ar que tem lâmina 31% mais larga. Durma bem a noite toda com o modo Good Sleep, que controla a temperatura e mantém o ambiente confortável. Só não pode dormir é na hora do like. Quando o modo de resfriamento Wind Free está ativado, o compressor opera com baixa velocidade, minimizando o ruído ambiente. O ar-condicionado Samsung Wind Free tem a tecnologia Digital Inverter, que além de garantir eficiência energética e menor ruído, tem 10 anos de garantia no compressor, possui serpentina em cobre que oferece maior resistência e durabilidade, devido ao seu revestimento anti-corrosão. A tecnologia Digital Inverter oferece também proteção contra sobrecargas e picos de corrente. Até agora está tudo muito lindo e maravilhoso neste Wind Free, mas como todo bom ar-condicionado, nem tudo são flores. A Samsung tem dois pontos de melhoria neste segmento de climatização. O primeiro ponto é a cobertura de assistência técnica. A Samsung hoje não consegue atender em todas as regiões brasileiras, devido ao seu processo de credenciamento que é extremamente burocrático. O segundo ponto de melhoria a ser feito é o acesso a peças de reposição, que também é deficitário e na maioria das vezes o custo é bem elevado. Agora elevado mesmo é o nível deste conteúdo que eu acabei de entregar para você. Já clica nessa setinha torta que tem aí na sua tela e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Um abraço do seu amigo David Zeferino e eu vejo você no nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí